Mas olha isso aqui gente, ele tem a espessura de um S24 Ultra praticamente um pouco maior, mas olha isso Vou falar mais, mas na cor preta ele vem com esse couro aí, que é esse couro sintético né, que é esse ou vegan leather, couro vegano Então na cor preta ele vem com isso, isso já é um detalhe do aparelho, não é uma case nem nada A gente tem aqui uma câmera decente, com ele aberto e com ele fechado Fala meus amigos, dono preferido, eu sou o Júnior da NET e hoje o vídeo aqui no canal é sobre o smartphone dobrável mais fino do mundo Até o momento, vamos conhecer hoje o Honor Magic V2, vamos fazer um unboxing, tirar da caixa e conhecer detalhes desse cara aqui Roda a vinheta É isso meus amigos, esse aqui é o Honor Magic V2 Mas a Honor, uma marca que já foi do grupo Huawei né, não pertence mais a Huawei e por esse motivo pode negociar com empresas americanas né A Huawei tem essa restrição aí, a Honor então ela pode, pode ter o sistema operacional Android, mas nem sempre tem Eu comprei no Ebay né, eu vou explicar com calma, na verdade gente, o unboxing já foi feito Eu tô com ele aqui, depois no meio do vídeo pra frente, aí eu mostro pra vocês o unboxing, como a gente tem feito aqui Mas olha, de cara eu já quero mostrar pra vocês que ele se parece um smartphone, vou colocar convencional ou o que eles chamam de barra Smartphone de barra né, ele tá lá ó, a tela aqui tem 6.43 polegadas Então parece uma tela de um smartphone, hoje em dia você tem smartphone aí de 6.7, de né De diversos tamanhos entre 6 e 7 polegadas né Então 6.43 não é de todo mal né, tá vendo Então na verdade é um smartphone normal, convencional, quando você tá com ele fechado Isso é sensacional nesse dobrável, porque ele simplesmente não parece um dobrável quando tá fechado Inclusive na sua espessura, tá, na sua espessura Se eu mostrar pra vocês aqui o quão fino ele é, vocês não vão ter ideia, eu mostrando só ele aqui né Se eu mostrar ele aqui ó, fechado assim ó, ele tem menos de 1 centímetro, é 9.9 milímetros Dele fechado assim, tá bom, 9.9 milímetros e ele é o dobrável mais fino do mundo Não tem nenhum que chega perto, nem o recém lançado Z Fold 6 Que foi agora lançado com um tamanho menor né, ou seja, ele tá um pouco mais enxuto ali, mais fino Mas ele não chega nessa espessura aqui E digo mais, tá, esse cara aqui, o Magic V2, ele foi anunciado no ano passado Dia 12 de julho de 2023, chegou no mercado dia 27 de julho de 2023 Só que a Honor acaba de anunciar o Honor Magic V3 Infelizmente não estamos coletando que ele acabou de ser anunciado coincidentemente no mesmo dia No dia 12 de julho, só que ele chega no mercado hoje Dia 19 de julho, dia que esse vídeo está sendo postado Então, hoje, é por isso que eu falei que esse aqui é o smartphone dobrável mais fino até agora Até o momento, porque a partir de hoje chega no mercado aí o Magic V3 Que é o irmão mais novo desse cara aqui Ele tem 9.2 milímetros 9.2 milímetros Conseguiram tirar 0.7 milímetros, quase 1 milímetro aí Desse cara aqui, que já é tipo, muito, muito, muito fino Tá, e por que eu falei dessa história de Ah, ele pode ter Android, ele pode negociar com empresas americanas Porque é o seguinte, vocês estão vendo aqui que ele está rodando o Android Só que essa tarefa não foi fácil não Eu comprei esse cara, eu vou explicar depois no unboxing com calma Mas eu comprei no Ebay, tá Comprei no Ebay, mandei para a Zip4Me, que é a nossa parceira Então, obrigado Zip4Me por essa parceria aí Então, comprei no Ebay, mandei para a Zip4Me Comprei no Ebay, tipo, como se fosse um vendedor da China Mandei para a Zip4Me e a Zip4Me me mandou aqui para o Brasil Então, esse cara aqui, ele veio com a versão chinesa A versão chinesa não tem os aplicativos de Android E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês Só porque eu trabalho com isso Só porque é o meu trabalho fazer vídeos aqui pela internet Que eu topei fazer isso Porque é um negócio chatíssimo Primeiro que você tem que comprar o negócio Eu vou explicar com calma lá no unboxing Que eu não queria abrir antes Eles oferecem abrir e colocar para você Mas como eu queria fazer o unboxing Eu pedi para vir lacrado E aí você tem que entrar no site Colocar o e-mail do aparelho Serial, tudo direitinho lá Em três dias, o sistema libera Para você baixar a G Suite G Suite é a suite de aplicativos do Google Então, não é assim Você instalou o Android e já está tudo certo Igual quando você compra o aparelho Não Você tem que instalar tudo um a um Usando os APKs do Google Play Você tem que instalar a loja de aplicativos Você tem que instalar o Google Maps Você tem que instalar coisa que já vem instalada no seu aparelho Você tem que instalar tudo o que você precisa E nem tudo funciona, tá? O aparelho é super funcional Bonito Como vocês estão vendo aqui Você consegue Tipo Usar os apps Ele está com poucos apps aqui Mas todos os apps estão aqui na tela Não está com aquele modo de subir Eu acabei empurrando para cima Estão todos aqui na tela Então, todos os apps estão aqui Não abri ele ainda para vocês verem Ele aberto Mas ele aberto Ele trabalha como se fosse por página Ele põe uma página de cada lado aqui Tá vendo? Olha lá, ó Então, vou passar aqui Tá vendo? Ele aberto Ele fica bem Com os ícones até pequenininhos É como se fosse uma tela do lado da outra Mas é claro, você vê aqui Que na verdade Uma tela transiciona a outra Sem nenhum problema Mas como eu estava dizendo Nem tudo funciona Por quê? Por exemplo Android Auto Não funciona Já tentei fazer funcionar Pode ser que tenha um jeito Pode ser que eu não consegui Mas eu não estou conseguindo fazer funcionar bem Tudo que eu faço Dentro Não funciona O aparelho é sensacional E olha A espessura dele aberto Gente É incrível Incrível Realmente é muito 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 fino Tem o módulo aqui da câmera, né? Mas os outros também tem Também vou mostrar isso no unboxing Já foi feito Mas olha Já que eu estou com ele aberto Vamos ver o vinco Olha Tem um vinco Mas o vinco é bem pequeno, hein? Então esse aparelho Ele é extremamente fino Tem um vinco Muito pequeno aqui Ainda que Eu quero mostrar ele com a tela ligada Porque na hora que eu fizer o unboxing Eu vou mostrar o vinco Com a tela desligada Então aqui, ó Olhando de frente sim Você não vê vinco nenhum Essa é a verdade Aí quando você olha Meio assim, ó Aí você vê Olha lá, ó Existe o vinco Mas é menor do que Os outros dobrados Tá? Então a gente tem aqui o vinco Olha lá, ó Tá vendo? Ele existe Só que ele Não incomoda O quanto Parece que incomoda Agora Vamos falar um pouquinho De especificações Aqui desse cara Com relação à tela Eu já falei que a de fora Tem 6.43 polegadas É uma tela LTPO OLED Que é o OLED Mesmo usado, por exemplo No Apple Watch É um OLED Que 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 suporta baixas temperaturas Low temperature Então LTPO OLED É O LTPO OLED Tem tanto na Na tela externa Quanto na tela interna também Como eu disse A externa aí 6.43 Ela Inclusive Tem 2.500 nits Viu? Já 2.500 E o novo também tem isso O novo tem a mesma tela externa O V3 também São 2.500 nits Já a tela Interna Ela tem 7.92 polegadas Quase 8 polegadas 7.92 Então ou seja Ela tem uma tela externa grande Uma tela interna grande 7.92 polegadas Também LTPO OLED Essa tela aqui Ela Desse cara aqui São 1.600 nits De pique E do V3 Que é o novo Que está chegando aí 1.800 Muda pouca coisa Mas você vê que é uma tela Super legal Muito bacana A resolução A qualidade da tela Com relação ao processador Esse cara aqui Tem o último lançado Até ele chegar no mercado Então ele tem o Snapdragon 8 Gen 2 Esse cara aqui O V3 Que está chegando hoje no mercado Já traz o 8 Gen 3 Né? Normal Então na verdade A Honor está colocando aí O melhor processador Que tem na data do lançamento Desse aparelho aqui Com relação ao armazenamento E memória RAM O V2 Pasmem Senhoras e senhores Tem 2.56 16 de RAM Que é o caso desse cara aqui Ele tem 2.56 Com 16 GB de RAM E aí você tem 512 E 1 TB Todos com 16 GB de RAM Então você tem 2.56 512 1 TB Todos com 16 Já no caso do V3 O V3 Ele começa Em 2.56 Com 12 GB de RAM Então a versão de 2.56 Igual a esse aqui É 12 de RAM Não é 16 não Aí 1512 1 TB Que é 16 de RAM Esse meu aqui ó Vocês vão ver Quando eu fizer o unboxing Que eu vou Vou falar mais Mas na cor preta Ele vem com esse Esse couro aí Que é esse couro sintético Né? Que é esse Ou vegan leather Couro vegano Então na cor preta Ele vem com esse Isso já é um detalhe do aparelho Não é uma Não é uma case Nem nada O V3 Vocês vão ver Imagem aí do V3 Você vê que O conjunto de câmeras O design é diferente Do conjunto de câmeras Mas em questão de Especificação Não muda tanto assim Tá? Câmera principal De 50 megapixels Aqui no V2 Com o diafragma De 1.9 No V3 Ele já vem com O diafragma De 1.6 Então melhorou um pouquinho Aí na entrada De luz Aí a gente tem aqui Uma telephoto E tem também Uma câmera Ultra wide Aí tem diferença Para o V3 Com relação a telephoto Aqui do V2 A gente tem uma telephoto De 20 megapixels O V3 já traz Uma de 50 megapixels Aí já Deu um salto grandinho E a gente tem também Uma ultra wide No caso do V2 É melhor A ultra wide Do V2 É de 50 megapixels E a do V3 É de 40 megapixels Então a ultra wide Do V2 É superior Curioso isso Com relação a câmera frontal Aí a gente tem Duas câmeras frontais Que ganha de longe Do Z Fold Por exemplo O Z Fold Tem aquela câmera Que já foi um dia Aquela interna Quando você abre Já foi um dia De 2.4 Aquela escondida Né E que agora É de 4 megapixels Mas a de fora É de 10 megapixels Mas aqui nós temos Uma câmera De 16 megapixels Tanto essa daqui Que é essa com ele fechado Quanto essa daqui Que é com ele aberto 16 megapixels E no V3 Ela sobe pra 20 megapixels Com ele aberto Ou com ele fechado Vou tirar uma foto Com ele aberto aqui Pra vocês verem A qualidade da câmera Dele aberto aqui Então ele tá aberto aqui Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Não, na frente Não conseguem ver Porque eu não ativei Mas você pode Você pode mudar O modo aqui Eu acho bem interessante Ali tá o Lucas Tá vendo? Aí você pode vir aqui E mudar o modo Pra você ver As fotos que eu já tirei Cadê? Olha lá As fotos que eu tirei Aqui no estúdio Cara de sem vergonha Então eu vou tirar Uma foto aqui agora Acabei de tirar a foto Vamos ver o detalhe Aqui da foto Acabei de tirar Com a câmera Tá mostrando Tanto velho que eu tô Mas olha Olha como dá Pra você ver Detalhe mesmo Sobrancelha já tá Ficando branca Tá vendo aqui? Você consegue ver Detalhe do cabelo Detalhe aqui Então realmente Você consegue ver Bastante detalhe Aqui Essa câmera frontal Câmera frontal Tá? Com ele aberto Então ó Essa que eu tirei Hoje aqui Também Com ele aberto Então realmente A gente tem aqui Uma câmera decente Com ele aberto E com ele fechado Vamos falar de bateria agora Esse cara aqui Tem uma bateria De 5.000 mAh O V3 Que tá chegando Hoje no mercado Bateria de 5.150 No unboxing Eu vou mostrar Que ele já vem Com um carregador De 66 watts 66 watts Ó legal Que é o que ele suporta Então ele suporta Carregamento com fio De 66 watts Maravilha Mas aí agora Vamos aos calcanhares De Aquiles Esse cara aqui O V2 Ele não suporta Carregamento por indução Eletromagnética Pé Ponto negativo E ele não tem Certificação IP Ele não protege Contra ingresso De água E poeira Pé Pé Isso é ruim Isso é ruim Porque Você tem um negócio desse Que é fininho É frágil Mas não tem certificação Contra poeira E contra água Eu acho complicado Tá? Bateria é ok Carregamento rápido É ok Não carrega por indução Porém O seu irmão V3 Vem pra resolver isso O V3 vem com bateria De 5150 Um pouquinho maior Mantém 66 watts De carga Com fio Suporta carga Eletromagnética Eletromagnética 8 de água Vocês estão vendo Vocês estão vendo aqui Vocês estão vendo aqui gente Que ele Consegue ser Basicamente a espessura De um smartphone De barra Ambos sem case Você tem o módulo de câmera Que no caso do V2 É maior? É maior sim Mas olha isso aqui Mas olha isso aqui gente Ele tem a espessura De um S24 Ultra Praticamente Um pouco maior Mas olha isso É assustadoramente fino E pra não ser Olha Vou pegar aqui o iPhone Que é mais fino um pouco O iPhone está aqui do lado Esse é o iPhone 15 Pro Ó iPhone 15 Pro Sem capinha Sem nada Olha o módulo de câmera do iPhone Como é alto Tá vendo aqui gente? Ó Então ó Olha isso É assustador Vou tentar pôr mais Mais baixo aqui Você vê aqui Ele é um pouquinho mais grosso Mas não é aquela coisa Como a gente Mostrava os dobrados Que o povo ficava Nossa senhora É um telefone em cima do outro Não dá Não dá pra dar com isso no bolso Gente É um celular que você pode andar com ele No bolso tranquilamente Ele é da espessura De um smartphone De barra normal Você vai usar ele aqui De boa Aqui ele tem né O desbloqueio por indução Então aqui eu posso Aqui ó Aqui ele tá bloqueado Encosta o dedo aqui do lado Desbloqueia Vocês viram que é rápido Dá pra usar maravilhosamente bem Com a tela aberta aqui ó Muito bom Mesmo esse cara aqui E bom Agora vamos fazer o unboxing dele né Mostrar umas comparações aí No unboxing inclusive eu mostro Comparando a espessura Com o Z Fold 5 Que era o que tinha na época Então Nanete aqui Do futuro Chamando Nanete do passado O Nanete do futuro Chamou Nanete aqui do passado Ah mas você tá com a mesma roupa assim É pra não dar problema de continuidade Aqui no vídeo gente Mas é o seguinte Aqui eu estou com o telefone totalmente lacrado Vocês até viram ele aí Já fora da caixa né Que bom Mas Eu comprei ele Ele também é uma ajuda aí Do pessoal da Zip4Me Que nos ajudou né Pra trazer o produto pra cá E eu comprei ele no Ebay De um Diretamente da China O Ebay entregou nos Estados Unidos E depois veio pra cá Pela Zip4Me Por que eu tô falando isso? Porque Quando a gente compra Esse produto lá da China Eles acabam abrindo Tiram o lacre aqui da caixa Porque eles querem instalar Os sistemas do Google Aqui dentro Porém Eu pedi pra que ele viesse lacrado Pra que eu mesmo fizesse isso Pra isso Eu preciso abri-lo E aí sim Com o serial number E um negócio que eu faço aqui Eu posso solicitar O Google Todo o sistema do Google Aqui do Google Play Da Play Store Tudo mais Então Por isso que ele Digamos Eu estou fazendo isso no passado Pra vocês já verem ele funcionando certinho No futuro Que leva pelo menos 3 dias úteis Tá bom? Então vocês estão vendo aqui a caixa Ela é uma caixa Até que simples Tem um plástico aqui Que é o selo dessa caixa Honor Magic V2 Magic OS Que é Digamos A camada aí Que a Honor Coloca em cima do Android Lembrando que ele Ele tem O Android 3 Então ele tem o Magic OS em cima E lembrando também Que ele tem A versão somente chinesa Que é o caso desse cara aqui A hora que eu abrir aqui Ele vai estar com a versão Da Switch chinesa Que não tem Google Play Você precisa solicitar É por isso É por isso gente Então Vocês estão vendo Este lado aqui Não tem nada na caixa Tá bom? A parte de cima Apenas a marca Honor Tá bom? Esse lado aqui Informações do aparelho Que estão totalmente Borradinhas para os senhores E Esse lado aqui Apenas Uma setinha Aqui Um tracinho Tá vendo? Que parece um V Inclusive Que eles usam Na verdade Magic Eles usam muito Mas É um simbolozinho Que a marca Costuma usar E aqui a gente tem Uma linguetinha Também Tá bom? E O que mais? Ah Tem a parte de trás Aqui Que tem alguns Ícones Que são importantes Sabe? Eu tenho o IMAX Enhanced Então eles tem Essa certificação Aí Esse melhoramento De imagem Certificado Pela IMAX DTS-X Já expliquei Esse tipo De Certificação Em outros produtos Que tem também Aqui no caso É de áudio DTS-X E tem também A questão Da caixa Essa coisa De ser Tinta base De soja E tudo mais E alguns Carecodes Aqui Fala também De A questão Da Da fabricação Feito com Negócio De papel Rescado Esse tipo De coisa E é isso Vamos abrir aqui Agora não sei se eu já puxo O plástico direto Ou se eu abro Aquela linguetinha Que tá aqui Essa linguetinha Ela tá pro lado De fora Ah Ela tá pro lado De fora Brasil Ou não Ou eu tô louco Não Eu não tô louco Eu já ia pedir Faquinha Mas peraí Calma aí Faquinha bolo poma Quero faquinha Acabou no poma Cadê Nossa que educação Eu esperava um golpe Esperava um golpe Samurai Ó Vamos ver se eu vou precisar Da faquinha ou não 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 sei Não sei Ó Mas peraí Isso O que que é Ah Olha Eu nunca tinha visto Um negócio desse Porque rasgar um plástico Desse até que é fácil Mas não Eles põem um negocinho aqui Que você Ó É pra isso que serve Isso aqui Que marmotagem Não Na verdade eu achei Até muito legal Mas achei meio Não precisava Sabe Mas enfim Legal Gostei Nem precisa da faquinha Bolo poma Viu Brasil Olha A caixa sem o plástico É muito mais bonita Mas muito 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 mais bonita Aqui Olha Olha É uma caixa Que tem um acabamento Bem mais legal Viu Acabamento da caixa Aqui ó Mais suja Que é uma Né Cadê Como é que abre Aqui agora É tipo uma gaveta Eu acho É isso Ah não É tipo magnético Ó Ó Isso Ó Ó Ó Então Tum Ó Cheiro bom Ó Segurar aqui Pra não cair Porque eu sou o rei De fazer essas coisas Ó Cadê a luz Não dá Opa Olha lá Ó Vocês entenderam tudo aí Né Eu não entendi Nada Mas beleza Uma coisa Que já fala Aqui Que é uma coisa Que já Ponto negativo Depois eu vou explicar No vídeo Com calma Mas Ele não tem Certificação IP Né De Ingress Protection Esse é um ponto negativo Esse aparelho aqui Por isso O mais fino Da atualidade Então eu vou puxar Aqui esse Ó Ele Nossa cara É fino demais É fino demais Nossa Eu tô até Assustado Aqui ó Então ó Vou deixar ele aqui Do lado O que mais Nós temos aqui Tem uma linguetinha Aqui ó Vou puxar Ó Isso aqui Não tem abertura Então é só Pra ele ficar mesmo Deixar então Ele aqui Por enquanto Certo E aqui nós temos As demais coisas E lembra um pouquinho Das caixas Da Huawei Né Já falei aí no começo Do vídeo Que era uma Ex-marca da Huawei Né Então a gente tem aqui ó O que já mostra O que que tá aqui ó Aqui tomadinha Né Então Lembrando ó Que ele suporta 66 watts É o que ele suporta É o que ele suporta Vamos ver se ele já vem Com uma Uma tomadinha De 66 watts De 66 watts Olha lá Brasil Ele suporta 66 watts E vem com a tomada De 66 Olha lá Honor Supercharge Então tá aqui Então tá aqui a tomadinha Dele né Aqui Sugere que é Um cabo Olha lá Então Vamos puxar aqui Cabinho Cabinho Cadê 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 Meu Deus do céu Tanta caixa com cabo Tanta tipo Envelope com cabo Mas é isso É um cabo Provavelmente USB-C USB-A Porque ali é USB-A E é isso mesmo USB-C numa ponta USB-A na outra ponta E Na pegadinha laranja Olha lá Combinando inclusive Com o meu relógio ali ó Pegadinha laranja Que também é É laranja também Dá uns caramba Puseram tudo combinadinho aqui E por fim Aqui nós temos O que parece o ejetor Da gavetinha De colocar o chip De operadora Com a coisa que simbula Que simbula Que simboliza Um papel manual né E aí não tem mais nada aqui Então aqui é a última coisa Aqui atrás você já vê A ferramenta de você Ejetar o chip Da operadora Tá E O que nós temos aqui Ah Ah Isso aqui ó Eu não tenho a menor ideia Do que é o 800 Que tá tudo chinês aqui Certo Mas é 800 Só pra vocês saberem aí Você já deve ter feito Os negócios aqui Mas o que eu fiz assim Hum Porque pelo teu Já tô segurando aqui Ele tem um Que parece ser uma capinha Mas ó 800 Tá Aqui nós temos um Pequeno manual Bem simplesinho Bem simplesinho mesmo Nossa Bem Que Que Carcou de essas coisas Acho que nem precisava mandar E isso daqui ó Parece ser uma capinha Só para a parte de trás Parece ser uma Uma tampinha Um negócio assim Deixa eu tirar aqui Opa Ó E é isso mesmo Inclusive Não sei se é de fibra de carbono Por exemplo Essa minha pulseira aqui ó Da Cupra É de fibra de carbono Ela parece ser bem mais rígida Do que essa capinha Mas pelo menos Ela simboliza a fibra de carbono Pelo menos na Na estética aqui ó E é pra Ele tem como se fosse um Um Que isso aqui Tem um negócio aqui Ah Olha lá ó O standzinho ele Ó Tem um standzinho Pra você colocar em pé E o seu Pra você deixar ele assim ó Interessante Vamos abrir o aparelho agora Agora é hora de mostrar o bonitão Agora é hora de mostrar o bonitão Gente de Deus Eu pedi na cor preta assim Tem a cor preta A cor roxa Tem uma cor que eu acho Que é meio champanhe Mas tem uma Que a parte de trás É tipo um couro Eu entendo que dá mais grip né Dá mais pegada Pelo que eu vi por aí né Eu não tenho aparelho ainda né Mas Nossa dá até medo Rapaz Que Deus Poxa isso aqui Eu tô um pouco com medo Tô achando que tô fazendo coisa errada Aqui Ó Ai meu Deus Foi Nossa O negócio é tão fino Parece que vai quebrar E realmente Ele é meio de couro atrás Ó Ó Ó Pegado aqui ó Gente É impressionantemente fino Pra um smartphone dobrável Eu nunca vi um negócio tão fino na minha vida Ó Título de comparação Ó Esse aqui É o Galaxy Z Fold Tudo bem que tem os módulos das câmeras Mas dá uma olhadinha Na espessura dele Depois aqui no vídeo Eu vou falar sobre especificações Aí eu falo sobre O tamanho Mas ele é bem mais espesso E dobrado Tá Vamos dobrar os dois aqui Esse aqui eu não dobrei ainda Mas ele aberto Você quase não vê vinco Dobrado Meu Deus do céu Aí fica um negócio É um intervalo Olha aqui Ele é bem mais grosso mesmo Tá Ele é bem mais grosso Não sei se tá dando pra vocês verem bem aí Mas ele é bem mais grosso Vou pôr até de frente aqui ó Aqui assim ó Talvez fica até mais Mais fácil de ver Tá vendo Ele é bem bem mais grosso E em questão de tela Tá bem suja as telas aqui Nossa senhora Mas a proporção de tela desse aqui É uma proporção muito mais amigável Ao que nós estamos acostumados Tá Mas é isso né O dobrado é mais fino Ele aberto é mais fino Realmente E com relação ao vinco Só pra mostrar pra vocês aqui Não tinha dobrado ele ainda Aqui ó Ele tem o vinco Mas o vinco é bem menos perceptível Ó o vinco lá ó Ó Mas é bem menos perceptível Tá vendo aqui ó Ó Ó O vinco Você vê o vinco Mas o vinco é bem Bem menos perceptível Ó Muito bem unboxing feito Agora eu devolvo pro Nanete do futuro aí Pra terminar o vídeo E falar um pouquinho sobre especificações Ligar o aparelho E tudo mais Segue aí Muito obrigado Nanete do passado Que me entregou aqui pro Nanete do futuro A gente tentou manter a mesma camiseta O resto tá tudo diferente Barba diferente Relógio Pulseira Cabelo Tudo Mas pelo menos O Nanete do passado aí ó Me avisou que eu tinha que vir com essa camiseta aqui E aqui estou com ela Mas gente É Muito curioso né Porque esse vídeo foi gravado há algum tempo Quando a gente recebeu o aparelho né Que eu fiz as configurações Vocês viram aí o unboxing Tudo mais né Mostrei tudo que vem dentro aqui A caixinha Caprichadinha a caixinha Aliás muito obrigado de novo A Zip4Me aí pela parceria Pra viabilizar a chegada desse aí Desse cara aqui E eu falei que esse cara aqui ó O V2 ele não tem carregamento por indução Que o V3 tem né Mas eu não comentei que é Não sei se é 50 ou 55 Aqui um lugar fala 50 Outro fala 55 Mas 50 watts No carregamento por indução Ó Sensacional Parabéns tá Eu sei que tem os concorrentes aí né A OnePlus mesmo tem um concorrente Que é bem interessante Que tem vídeo dele aqui no canal inclusive Tá Que Ele tem por exemplo Ele tem O carregamento Mas não tem a certificação Sabe Um tem uma coisa Mas não tem outra Mas esse V3 que está chegando aí Está chegando com tudo Vou falar nisso Você deve estar se perguntando Mas peraí Quanto que Que vai vir esse negócio E se vai vir pro Brasil Bom primeiro Que eu não tenho a informação Se vai vir pro Brasil Eu sei que a Honor Brasil Marcou um evento Até o final do mês aqui Vamos saber o que eles vão anunciar Não sei Não sei A questão é O V3 Que acabou de ser lançado E começa a ser vendido hoje Está sendo vendido Na sua versão de 12 GB de RAM E 256 De armazenamento Na China Por 9 mil yuan Que dá mais ou menos 1240 dólares Ou até a versão De 16 GB de RAM Do V3 Com 1 TB de armazenamento Por 11 mil yuan Que dá Por volta de 1515 dólares Americanos Né Esses valores todos Mais baixos Do que O Z Fold 6 Então já estão falando Que é o O Z Fold 6 Killer Já esse cara aqui Você vai achar no mercado Por um preço Um pouco melhor Visto que ele foi lançado Faz um ano E ele é inferior Em algumas especificações Do V3 Né Lembrando que ele É superior Na câmera telephoto Ele é 50 megapixel E ele é superior Nessa questão Desse armazenamento De 256 Já vem com 16 de RAM Enquanto o outro não Né Então nessas duas coisas Mas dependendo De onde você achar aí Vai girar em torno De 1300 dólares Que é Até mais caro Do que o outro lá Que é 1240 Mas vai depender De onde você Pesquisar Pode ser que você ache Até mais barato Então eu não sei Realmente se vai vir pro Brasil Isso aí não me foi falado Nem nada Só tô aproveitando O momento de hoje Que é o lançamento Do V3 Pra eu mostrar pra vocês Que sim Eu tenho Um smartphone dobrável Mais fino do mundo Até então Né Muito bem meus amigos Esse foi meu vídeo aqui Sobre o Honor Magic V2 Eu fiquei realmente Impressionado Encantado Um pouco incomodado Nessa história De instalar aqui A G Suite Então Talvez é muito mais Interessante você comprar Quando você puder comprar A versão global E não a versão chinesa Foi o meu caso Os preços Que eu falei agora São preços Da versão chinesa Geralmente Geralmente a versão global É a mais cara Mas eles estão autorizados A negociar Com empresas americanas Como eu já falei Inclusive Usam o Snapdragon Aqui Que é da Qualcomm Que é uma empresa americana Pod Eles tem a versão global Com o Android Enfim É isso O que você achou O que você achou Desse cara No Brasil Pela Honor Brasil Desse seu recado Que eu vou passar Para os caras Quero saber a sua opinião Porque Ele Lá fora Ele é mais barato Que o Z Fold E aí Como é que faz? É o Z Fold Killer? O que você acha? Comente aqui embaixo Deixe seu like Para a gente crescer Na plataforma Porque é difícil Esse tal de Youtube Verifique se o seu Primeiramente Está inscrito Não está inscrito Inscreva-se agora Já está inscrito Beleza, maravilha Verifique se o seu sininho Está ativado Porque todo mundo Que verifica Fala Ué, tenho certeza Que está Verifica Ué, está só personalizado Ué, não está ativado O Youtube está desativando Então ative o seu sininho E a gente se vê Nos próximos vídeos Seus maracabados Um abraço E até lá Tchau, tchau